Fala galera, Marcos da Aria, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Bom galera, tô mandando mensagem pros patinosos aqui, né tropa? Eu já vou sair do servidor, galera, tô indo fazer o último raid aqui, galera, que é o meu vizinho, né? Esse personagem aqui, né galera, na verdade eu fiquei com raiva dele, por quê, tropa? Porque eu tava deixando minha outra conta, né, a conta do Ruska, agora tá com nome chinês também, aqui na Bioreserva, né tropa? Eu ficava, pra poder ficar sempre pegando ali a sala de cartão, né tropa? Sem precisar de ficar colocando cartão, então eu já deixava a conta lá dentro trancada, né? Porém galera, umas 4 vezes, esse platinosos aqui, entrou dentro da sala e matou o alfa, né bem? Lembrando que lá dentro eu não fico com arma, né tropa? E mesmo que fique com arma também, a outra conta é no iPhone, né tropa? Então o jogo fica fechando toda hora, tá? Então por isso que eu nem carrego a arma naquela conta, só mesmo pra fazer algumas coisas assim que dá pra fazer, tá? Por exemplo, ficar procurando, dando liberação no mapa, procurando base pra raidar, ou então fazer igual eu faço, né galera, deixar dentro da sala aí pra poder pegar as caixas de cartão, tá bom? A base dele que parece que tava de titânio e agora tá de steel, eu não entendi esse aqui não? Ah, tá de titânio só por dentro. É que ela é um pouquinho menor, né galera? Ela é mais ou menos só um jarvão, na verdade, né? Agora aqui que ele aumentou um pouquinho, mas ela era só um jarvãozinho. É, já chegou o platinosos aqui, tropa, que é um dos caras que eu vou dar a base pra eles, aí vão ficar no servidor, eu vou sair, tropa, lembrando que esse servidor, galera, foi gravado antes do Natal, tá tropa? Então é o servidor que eu tava jogando pra vocês lá, o servidor oficial. Aí eu vou sair do servidor e vou deixar a base pros platinosos aí, tá? É um clã de BR, os platinosos estão, não é bem? Então, vamos continuar nosso rádio aqui, galera. Eu sei que tava com muita gente perguntando, ah, cadê as lives? Cadê as lives que era pra ter começado segunda-feira passada, né tropa? Na primeira segunda-feira do ano. Porém, galera, aconteceu um imprevisto, né tropa? Porque eu tinha uma configuração pra fazer, eu tinha esquecido de fazer, na verdade eu pensei que eu já tinha feito, né tropa, e acabei não fazendo, né? Aí no dia que foi segunda-feira, eu fui abrir a live, e aí eu tive que configurar ainda, galera. E essa configuração você precisa de 24 horas depois que vai ser liberado pra você conseguir fazer a live, tá? E aí eu não consegui fazer, tropa. E aí, na terça-feira, eu não consegui fazer também, por causa do trabalho, tropa. Infelizmente agora, infelizmente não, felizmente, né bem? Agora no começo do ano, galera, muito serviço, tá muito trabalho, galera. Então, o Alpha tá bem ocupado, tá tropa? Então, mas não se preocupe, tá tropa? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo aqui do novo canal do YouTube, tá tropa? O canal de lives do Alpha. Segunda-feira que vem, galera, sem falta, vai ter live, tá? Então, eu tô dando a minha palavra pra vocês, segunda-feira que vem vai ter live, tá? Próxima segunda-feira aí, tá bom? Então, a live, galera, vai ser no YouTube, no segundo canal, tá? Que eu criei, um canal novo. O nome é Play Alpha Live, tá tropa? Mas assim, eu vou deixar o link na descrição do vídeo também. É só você acessar aí e ir lá se inscrever, tá bom? E agradecer a cada um de vocês também, galera, que se inscreveu lá no canal, tá fortalecendo aí, ajudando o Alpha. E aí lá, nós vamos fazer nossas lives aí todos os dias. Todos os dias não, de segunda a sexta, né? Tem que ter sábado, né, de sexta-feira, né, tropa? Não, sexta-feira não, que o Alpha ainda vai fazer live. Mas no sábado, meu amigo Platinum já tomou a guia amarela, ó, Platinum. Eu ainda tô roubando, tropa. Eu tô me recuperando ainda do final do ano. O trem tá feio, o trem tá feio. Bem, a garganta do Alpha tá só as chassi do Grilo. Falando em chassi do Grilo, lembrei de uma piada muito sem graça, mas é engraçada. Uma piada sem graça, mas engraçada. Você entendeu, Platinum? Não, né? Pois é, nem eu. Mas eu vou contar a piada assim mesmo. Diz que era dois pintinhos, né? Eu tava atravessando a rua. Aí um olhou pro outro e falou assim, ó o carro. Aonde? O outro era um pintinho sem perna, foi andar e caiu. Já o outro não tinha bumbum, foi perder e explodiu, bem. Eu não sei se você achou graça, mas a piada é desse tamanho. Daí você já pode começar a rir, bem. Platinum! Já riu das piadas do apoio, meus jovens. Beleza, já quebramos aqui o gabinete. Vou pegar só a luz de raio, galera. O luz já vou deixar na base também, vou destravar o luz, né? Vou deixar lá pros... Só fechar aqui rapidinho. Olha, ele ficou bugado. É, ele tá bugado mesmo. Vou ter que quebrar aqui. Não sei por que acontece esse bug, mas isso já aconteceu comigo, tropa. Você fica meio travado, entra a parede, né? Na verdade, você tá longe da parede, mas pra você mostra que você tá dentro da parede. É um bug muito escroto, muito escroto. Bem esquisito mesmo, tropa. Galera, lembrando também, eu tô criando um novo modelo de base aí, tá, tropa? Em breve, vou trazer pra vocês o novo modelinho de base aí, tá bom? Bom, galera, eu vou separar o luz aqui. Vou ajudar ele a levar lá pra base. Não sei se eles vão ficar aqui na base do Alpha, ou vocês vão continuar na base deles lá, né, tropa? A base deles é bem grande, né? Lembrando que eles são em clan, então provavelmente eles vão ficar com as duas bases, ou ficar com a base deles, né, tropa? Melhor que ficar com a base deles, né, galera? Eu uso o Titan lá na base, tem 2k de... Quase 3k de Titan que o Alpha farmou. Na verdade, eu farmei acho que 2k só, né? Os outros 2k eu consegui no raid de ontem. Ó, tem até rastrador aqui, ó. 7-6-2-5-5-5-6. Meu amigo. Esse cartão roxo aqui eu vou fazer ele, galera. Eu vou guardar ele. Vou fazer o último cartão roxo amanhã, né? No vídeo de amanhã eu vou mostrar pra vocês. Vou fazer o último cartãozinho verde. É, roxo, né? E antes de mostrar... Antes de sair do servidor, galera, antes de entregar a base dos personagens... Na verdade, eu já entreguei, né? Mas antes de eu sair do servidor, eu vou filmar a base, galera. Vou mostrar todo o luz pra vocês, como que a base tá no final aí, antes de eu sair da droga. Vou mostrar pra vocês como que a base deve ficar, galera. Pra você ter certeza que você não vai tomar o famoso raid, tá bom? Só levar esse luz aqui lá pra base, galera. Tem muita coisa aqui. Depois eu volto aqui pra buscar o resto. Não vou nem whipar aqui, não. Vou deixar falar pro menino whipar ela. Bom, tá bom. Já trouxe o luz tudo pra base. Vou voltar lá buscar o restinho. Vê se ficou alguma coisa lá. Vou triturar um pouco, galera. Tem 7 ou 8k... 8k, eu acho de... Não, tem mais. 8k e 700, porque o raid é uma outra base. 8k e 700 na base de steel, galera. E mesmo assim eu continuo triturando as coisas. É o que eu falo pra vocês, tropa. Vocês nunca podem parar de farmar, tá? Ah, mas eu tô full loot. Não tem mais aonde colocar loot. Não interessa. Continua farmando, bem. Loot de raid. Ah, mas não tem mais nenhuma base no servidor pra raidar. Não interessa. Continua farmando. Ah, mas a base já tá full ferro. A base já tá full titânio. Já tá full steel. Não interessa. Continua farmando, gente. Ó, eu comprei o drop em roxo aqui, galera. Pra mostrar pra vocês como é que funciona, tá? Eu sempre tive curiosidade, né, tropa? Dizia muita gente... Vamos comemorar o drop, né, galera? Comemorar o raid com drop, né? Então eu comprei aqui, ó. Eu comprei o roxo, galera. Depois do mapa frente eu compro o vermelho pra vocês verem. Mas é pra matar a curiosidade, né, galera? Assim como eu tenho curiosidade pra saber como que funciona esse drop em roxo. Então eu vou tirar a minha dúvida e aproveitar e tirar a dúvida de vocês também, galera. Pra quem tem essa dúvida de como funciona esse dropzinho roxo, tá? Que você compra ali. Lembra que você tem que comprar ele por tique, tá, tropa? Então eu vou colocar ele aqui rapidinho, ó. Tem uns outros... Esses marronzinhos também, eu vou chamar. Beleza? Esse drop roxo, galera, ele mostra no mapa pra todo mundo, tá? Pra mim que a gente não vai mostrar, não vai conseguir olhar no mapa, galera, por causa dos gabinets. Tem muito gabinete aqui em volta. Ah, galera, aqui o que eu falei pra vocês, ó. Eu aprendi o... É a janela de steel pra mim poder travar o steel, tá? Então algum prateleza que raidar não vai conseguir pegar nada, tropa. Eu vou falar pra vocês. Eu deixo o steel travado, deixo o ferro travado, deixo pedra travada, madeira travada, deixo bomba travada, deixo tudo travado, galera. Se eu puder, se precisar, eu entro com seis, sete contas, tá? Eu tenho, se não me engano, quatro, cinco contas, né, galera? Tem uma que é do PC que não conta porque eu não consigo entrar nela em seguros oficiais, tá? Porém, é uma conta Android, né, tropa? Então eu consigo logar nela aí pelo computador, né, tropa? Pelo celular, na verdade. Só a conta do iPhone, galera. Eu nunca consigo logar no Android e nem no PC. É, não vai mostrar não, galera, porque tem muito gabinete. Isso aí, só esperar esse drop abrir aqui agora. O platinho, acho que já o hipou a base lá. Olha, eu mesmo escondendo o gabinete não mostro, galera, por causa que eu chamei muito. Podia ter chamado só ele primeiro, depois chamava os outros, né? Deixa eu abrir todos eles aqui rapidinho. Nove drops. Beleza, abri sete, falta um. Falta um drop ainda, galera. Abri seis. Não, abri sete, né? Era nove. Falta dois, então. Bom, galera, já abriu tudo aqui. Vamos ver qual que é o loot que vem agora no drop roxo, tá? Lembrando que é aleatório, tá, tropa? Não é sempre que você vai saber se vem ou não aí alguma coisa dentro do drop, tá? É, loot aleatório. Pode vir só minério também. Só minério, acho que eu já quebrei o drop do drop roxo. Vem a mesma coisa que os outros drops? Não é possível aí. Será que bugou, galera? Ah, mas não é possível. Eu gastei dinheiro comprando drop e a porca aí do drop bugou. E bugou mesmo, drop. Bom, galera, infelizmente acabamos... Perdi meu dinheiro. Obviamente. Perdi meu dinheiro. Platinho já perdeu dinheiro pro last, platinóvis. É last day bug, né? Bem, last sendo last. E agora eu fiquei furioso. Perdi meu dinheiro. Cadê meu dinheiro? Cadê meu dinheiro? Cadê meu drop? Platinho, cadê meu drop? Cadê meu dinheiro? Ah, last desgraçado. Perdi meu dinheiro, tropa. Perdi mesmo. O drop bugou. Ficou como se fosse um drop normal. E eu ainda peguei ele na mão e coloquei na pistolinha, tropa. Pra ter certeza que eu tava colocando ele. Pois ele bugou e ficou igual aos outros. E ele vem em loot aleator, tá, tropa? Mas ele não vem em loot igual esse daqui. Veio esses outros, tá? Esse negocinho que... Será que é ele que veio? Não, esse aqui é da nova atualização. Esse é trocado, não sei com o que lá. Cadê? É, esse aqui você troca. Não sei por um... Não sei pelo que, não. Use para resgatar um pacote de recarga, de recurso, de ano, novo... Não, esse aqui é da... Da atualização que eu falei pra vocês. Então o drop vermelho... O vermelho eu já peguei numa vez, galera. Ele vem com roupa de energia... Essas coisas assim, né, tropa? Aquelas máquinas que... Refinador de energia, essas coisas... Ela pode vir no drop vermelho, tá? Agora no roxo eu não tinha chamada ainda. Então eu não faço ideia do que que vem. Aí lascou, tropa. Perdi meu dinheiro e perdi o drop. E não matei a curiosidade, né? Porque eu não descobri o que que vem. Bom, galera, aqui tem um outro garvãozinho. Esse aqui, na verdade, é uma garagem, tá, tropa? Onde eu guardo o helicóptero e o carro, tá? Tem esse reator aqui, ó. Tem muita gente que não sabe pra que que serve, tá? Esse reator aqui, galera, é pra essas coisas aqui, ó. Pra você recarregar a sua roupa de energia, tá? Aqui você coloca... Por exemplo, aqui eu coloquei o capacete, ó. Você coloca a energia ali. O minério dele começa a recarregar a sua roupa, tá? Aquele outro ali eu não sei pra que que é, não. Ah, ele é pra... Aqui uns negócios você coloca na parede, galera. Daí você consegue... Pra proteger a sua parede de energia, né? Você coloca esse treco na parede, ele protege a sua base Através de um sistema de energia. Não sei como é que funciona isso daí. É um negócio de proteção lá, tropa. Mas, enfim. Então é isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui, tá? Amanhã eu mostro a base totalmente pra vocês E como é que a base ficou. Então é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Tamo junto, nós. Valeu e obrigado. Fui! Tchau, tchau.